Fala galera! Prazeres! Os camotas ali com o brother, ele foi pra casa, eu tô indo pra casa também. Ô tiozinho, que cacete! Aqui dá errado pra nós. Buraquinho, buraquinho! Ó a lua, mano! Então galerinha, fazendo esse vídeo aí, indo pra casa, pra falar sobre... É... Sobre um itemzinho mais novo, né? Que eu coloquei na motoca. Só que... Deu errado, velho, o item. Eu não vou falar, não vou revelar. Agora não. Deu errado porque aí acabou não chegando, tá? E aí eu fiquei chateado pra caramba, por isso que eu fiz esse vídeo. Pra vocês entenderem, mais ou menos... Que aí você cria expectativas nas coisas e não acontecer como você espera. Isso é em qualquer coisa, velho. Não tô falando só porque é do... Do negócio aí que eu ia comprar pra moto, não. É em tudo, velho. Em tudo, tá ligado? Tá ligado? Então... Nunca crie tanta expectativa nas coisas, velho. É o... A minha dica é essa. Tá ligado? Então outra coisa. Tô fazendo vídeo também pra falar pra vocês. Sobre amizade. Sobre amizades. Né? Tava conversando aí com os brothers, tirando uma onda e tal. Os caras falaram a respeito disso aí. Ah, dá palhaçada, né, velho? A minha 150, caralho. É... Velho, valorize, velho. A amizade que vocês têm. Na moral, eu sei que eu já fiz um vídeo falando disso. Só que... É bom sempre ressaltar... Porque a gente sempre pensa que tem amigos do nosso lado e a gente nunca tem, velho. Na moral. Então, meu conselho pra vocês, velho. Na moral, vê, mano. E o caramba, aqui tem vidro, merda. Eu sabia que tinha vidro aqui, caralho. Beleza. Sempre tem valor, as amigas que vocês têm. E nunca procure inimizade com ninguém, mano. Na moral. Só vai trazer coisa ruim pra você mesmo. Nunca é coisa boa pra você. Sinto muito, mas... Deu tempo. Eu tava falando ali do... Por que eu tô falando disso? Porque os brothers... Bora, tiozinho. Porque os brothers estavam comentando comigo a respeito disso. Já deram muito... Já deram muito valores a... A amizades. E sempre quebraram a cara, mano. Depende, velho. Depende muito dos amigos que vocês tiveram. Eu, particularmente, já tive um. Quebrei a cara com ele. Eu não quero nunca mais, mano. Agora, pra mim ter amigos, eu tenho que selecionar, mano. Tenho que selecionar, porque não é todos, não, velho. São meus amigos, não. Isso, eu tenho certeza. Certeza. Tenho que selecionar, porque... Já tive muitos exemplos, velho. Na moral. Tive muitos exemplos aí de decepções com muitos amigos que eu achava que era amigo meu e nunca foi, tá ligado? E é muito ruim quando você se decepciona, principalmente com amigos. Você pensa que o cara vai ser seu amigo, seu brother. E vai estar com você sempre, né? Não, porra, se acontecer tal coisa comigo, mas eu sei que vai ter um brother mesmo que vai estar me dando força. Mano, isso é ilusão, velho. Na moral. Ninguém não quer saber dos problemas de ninguém. Ninguém quer comprar os problemas de ninguém pra si. Nunca querem. Pode ter certeza disso. Ninguém. Então é isso aí, galerinha, tá? Foi um videozinho rápido só pra falar pra vocês mesmo que amizade é tudo, velho. Mas depende dos amigos, tá? Gostou do vídeo? Dá aquele like. Compartilha aí o favorito aí com seus amigos. Beleza? Valeu, galerinha. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.